A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é isso? Luz! 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 Tiro, tiro, tiro O que é isso? Boa gente! Boa gente! Ok, gol? Juizinho, eu! Boa gente! 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 Mas o que você pode, se você pode, Forças contra fios Fica é�망 Fico Fico Aplausos Vamos lá! 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 Entonces vamos lá! Vamos lá! Aplausos Um abraço, um abraço, um abraço! Quementsa! Oi! Você quer porque ele Jared? E aí Obrigado. 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 KđANOUJKO. Díš teachera žeš tjej Poď pojď tam za děj. 2ka. 3ka. Super. Saž полjdov to bude. Poď pokreji si to. 4. 1. 2 výsledky. 5. Dona! 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 Fica! – Vжердia! – Adão, lixe! – Pôde! – Pôde! – Pôde! – Pôde! – Tá a vc, tá a vc! – Tá a vc! – Elembro se! – Poda! – Dada! – Dada! – São! – São! – Dada, estão! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não é, não é. Otoque asi! Próque! Próque, próque! Não é pedido! Próque! Pacham, pacham, pacham. Pacham! Deixem, pacham! Já táinha! Pacham, pacham! Pocho! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Aplausos Boa! 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 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Aqui! 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 Vai ter bem, oita! Vai ter bem! Ok! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Puxa, puxa! Puxa! Puxa, puxa! Dobrze, pode ir, puxa! Jardão, Jardão! Iwoni Jardão! Puxa, Jardão, puxa! Puxa! Puxa, Jardão, Jardão! Puxa, Jardão! Puxa, Jardão! Puxa! Dobrze, Jardão! Pojďte na horu! Ne, vendo, nebudeme co zbát. Puxa! Abre o seu lado! Abre o seu lado! Um gol! Tico! Tico! Jem se do novas! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Aplausos 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 Visto, visto! 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 Atenção! Vítor, precisa de noção! Atenção! Vamos ao corpo! Vamos ao corpo! Atenção! Vítor! A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. 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 veja e? шей vai vai e?! para aio para aio came Não, 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 não. E aí? Eu vou a fazer isso para você. Então eu vou lá. Eu vou lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Andando. Rolando. Continua. Tornando. Um acima. Alô. A quem está? Um acima. Fala, Fala, Fala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que você está falando? Não. O que você está falando? Como você está? O que você está falando? A isso. Vamos, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VYBOJ Talking Jeden tam běž, ten nekuji tegan Kudej to Kudej to No Co Blasil krade toi decida E aí Aí eu ele que ichi vamos vamos nikmatura vore vamos 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 omore A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL